Boa tarde pessoal, finzinho de tarde aí ó Fazendo o coxinho aqui Esses coxinhos ficam bem feitos pessoal, quando é maior Mas por enquanto eram condições que eu tinha E era o tamanho de pedaço que eu tinha Eu digo, vou fazer o coxo Dá pra três boi comer aqui É porque a estacava ficou muito grande Talvez depois eu tire e eu boto as estacas certinhas né Talvez, não sei não Só tô com dois por enquanto Tô com três, mas uma não vou dar ração Mas olha aí, mostrando pra vocês ver aí Depois eu boto uma ripa aqui Tá ripa aqui de fora a fora Mas não sai não, já subi aqui em cima Já subi aqui em cima Dá uma balançadinha Aqui cabe ração, viu pessoal Aqui cabe muita ração Então é aqui Eu vou me parar Eu tava pensando, a mulher deu a ideia De botar um pau aqui e cobrir em cima Só que aí vai cobrir em cima Não adianta, o sol vai pra lá, a chuva pega aqui Nesse vagão Vou pensar no caso né Se eu cobrir em cima Eu tenho que fazer uma coberta Deixar só uma brechinha aqui Pra botar o comer por cima Acho que eu vou encerrar aqui ó Deixar assim mesmo Pessoal, muito trabalho Sem trabalho ninguém vive O arame já vem botando os outros aqui ó Olha aí como tá ficando Mais ou menos tá ficando uns 10 centímetros Essa faixa atora Vai ser todinha assim Se Deus quiser Se é assim Meu Deus permitir Olha aqui ó Finalzinho de tarde Ainda tem que botar ração Por bolha ali Daiano Pega o cavador Vai entupindo aqui esse buraco Ah Enche a deck Olha aí pessoal Aqui vai ficar Isso aqui cabe ração Com força pessoal O custo dessa fundura aqui viu Cabe de verdade mesmo Vou pensar no jeito Com que eu vou tampar aqui Essa lateral dele aqui Mas mais difícil já teve né Ainda estou esticando o arame aqui ó Cuidar nessa parte aqui Para depois cuidar nessa outra Estou pensando aí Vocês aí me dão ideia Me dão ideia aí Como é que eu faço para Para tampar aqui a lateral Já pensei na ideia De outro pedaço de sola Outro pedaço de sola Daquela para botar e E costurar a lateral Olha aí Essa cerca aqui também Ainda tem que botar bastante arame Está descentralizado Mas aqui está ficando no grau Com o ralzinho Acho que é que depois Eu tiro essas estacas aqui Essas duas aqui E boto duas bem minheirinhas Só para ficar igualzinho né Isso é no caso É só isso aí Por enquanto O vídeo de hoje vai ser só esse viu Eu tenho muita correria Para fazer aqui ainda Então fica todo mundo Com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Tchau e obrigado Tchau e obrigado Tchau e aí Tchau e aí Tchau e aí